Um dia histórico para a FURB, um ato que marca os 50 anos dos cursos de Direito, Letras e Pedagogia da Universidade, trouxe palestrantes renomados a Blumenau. Roberto Romano é professor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele falou da relação das universidades com os poderes institucionais. Em todo lugar onde existe uma universidade autêntica, há sempre uma rixa muito grande entre a procura do saber e o exercício do poder. João Marcos Buch virou juiz aos 23 anos e atualmente é titular da Vara de Execuções Penais de Joinville. O tema abordado foi a educação no cárcere. A educação, não só no cárcere, como em todos os ambientes da sociedade, ela abre portas, ela transforma as pessoas e ela confere uma liberdade que o ser humano não tem sem ela. E o cárcere é algo, a pessoa está no cárcere porque ela deve, ela deve perante a lei, só que um dia ela retornará para a sociedade livre. E a educação tem esse papel dentro do cárcere de fazer com que essa pessoa volte em harmonia com todos os demais, sabendo o contexto dela na vida e na sociedade e fazendo com que ela não retorne para a marginalidade. Em entrevista exclusiva para a FUB TV, ambos deram suas opiniões a respeito da atual política brasileira. Eu acredito que a forma de nós encararmos a política deve se modificar, nós temos que ver a política como algo ético e algo que venha a fortalecer as instituições. Então eu acredito que essa discussão, esse debate, esse diálogo que tem ocorrido diariamente com todas as pessoas por esse Brasil afora, servirão sim para fortalecer a democracia e o Estado de direito. Eu digo assim que quando precisamos, quando a democracia está em crise, nós precisamos de mais democracia. E é isso que eu acredito que vai acontecer, inclusive com o próximo pleito agora. Eu sigo o pensamento de um grande filósofo da modernidade, que é o Baruque de Spinoza, que dizia que diante de situações de crise, você não deve nem rir, nem chorar, mas tentar compreender. É o que a filosofia e a política universitária tentam fazer. A mesa redonda sobre cidadania e educação atraiu várias pessoas aqui ao Teatro Carlos Gomes, que também vieram prestigiar a comemoração do cinquentenário dos três cursos da FURB. Na verdade, esse evento marca o encerramento de um semestre inteiro de comemorações. Especificamente, nós estamos comemorando a instalação das faculdades de ciências jurídicas e de filosofia, artes e letras, que foi lá no ano de 67 com o início de 68. Então, para nós, é um marco de lembrar a interiorização dos cursos superiores no Estado de Santa Catarina. Isso, para nós, é muito gratificante, porque o direito faz parte dessa história do ensino superior em Santa Catarina. A gente começou a pensar essa atividade conjunta. Afinal, na universidade, nós desenvolvemos, além de ensino, pesquisa, extensão de forma integrada, com essas temáticas que envolvem cidadania e educação. E pensamos esse evento abrindo para a comunidade essa possibilidade de comemorar conosco essa data, mas também, ao mesmo tempo, refletir um pouco sobre essas temáticas da educação, da cidadania, da dignidade humana, da educação do cárcere, que são tão importantes para a nossa formação. O tema, ele realmente abrange todas as nossas, ele contempla as nossas expectativas, porque falar em cidadania, em sustentabilidade, em ética, é importante tanto para os profissionais da educação, como letras, pedagogia, quanto para os acadêmicos de direito. Para o reitor da FURB, João Natel, o evento tem um significado especial. Passados esses 50 anos, o direito já formou mais de 6 mil operadores do direito, a pedagogia, quase 4 mil professores e pedagogos, a letras, 1.500, 1.600. Então, eu sempre fico pensando, além dos números, o trabalho dessas pessoas em diversas áreas, nas suas áreas, o que isso contribuiu para o desenvolvimento, para a melhoria da vida de muita gente. Então, isso se reveste num significado muito especial quando a universidade para comemora três áreas, assim, importantíssimas dentro do ensino universitário e da formação profissional e da sociedade. Música Música